Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Bom, esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que o povo da Congregação Cristã no Brasil todos os dias é enganado pelas palavras e ensinamentos e doutrinas expostas pelos anciães do corpo ministerial. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns áudios de um ancião numa pregação de uma palavra aonde em vários trechos ele demonstra que eles mudam a verdade do Evangelho para seduzir e enganar as pessoas. Então fique comigo até o final, porque cada áudio que eu for mostrando a vocês vai ser um mais pesado do que o outro. E aí vocês vão chegar na conclusão de vocês. Você está ou não está sendo enganado pelo Evangelho da Congregação Cristã no Brasil. Então nós vamos para o primeiro áudio. Então esse homem aqui, esse ancião, ele coloca duas vezes a palavra sofrimento e tristeza. Então a pessoa que não está feliz, melhor, que ela está triste e ela está no sofrimento, ela mesmo assim é obrigada a anunciar o Jesus da Congregação. Então ele coloca claramente, você com sofrimento, sofrendo, triste, você tem que anunciar o Evangelho por causa das suas obras. Vamos observar aqui o que está escrito nas Escrituras. Aos Hebreus capítulo 4, verso 9, está escrito Assim, Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, ponto e vírgula. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, vírgula. Como Deus descansou das suas. Portanto, vírgula, esforcemos-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, vírgula, segundo aquele exemplo de desobediência. Quem foi o desobediência? Foi Adão. Ele foi o desobediente. Depois de Adão, Caim e Abel começou a fazer sacrifícios para fazer com que Deus voltasse a sua face para o homem novamente, a ter amizade, a ter ligação com o homem. Mas eles não conseguiram. Foi sem efeito. Porque isso perdurou até Jesus. E Jesus fez um único sacrifício. E ele nos religou novamente ao Pai, na cruz. Então nós temos que nos esforçar para cair nesse descanso sabático, para aquietar as nossas obras, porque se nós praticamos obras, nós estamos falando que por obras nós seremos salvos. Então nesse trecho está constando claramente que nós temos que nos afastar das obras religiosas para que nós possamos entrar no descanso. Porque todas as vezes que você pratica a obra, você está comercializando com Deus. Então eu só tenho salvação pela minha obra e não pelo feito da cruz. O crédito tem que ser o feito da cruz. por isso que o evangelho que é sobre o feito da cruz, ele é um escândalo. Porque as pessoas elas querem ganhar a salvação por obras. E esse homem ele prega isso. Que você chorando, amargurada, triste, abatida, você não tem que olhar para você mesmo. você não tem que olhar para a sua saúde, para a sua mente, assim como as empresas elas fazem. O que as empresas elas fazem? Elas fazem um trabalho motivacional, mas aqui ele não. Ele fala, você é obrigado a anunciar Jesus. Por quê? Porque eles querem dinheiro. Quanto mais pessoas dentro da igreja, mais dinheiro. Então nós vamos para a segunda análise. Agora nós vamos para o segundo áudio. Esse segundo áudio, ele também fala sobre sofrimento. Por quê? Quanto mais sofrimento você tiver, mais obras você tem para você contar. E quanto mais obras você tiver para contar, mais pessoas você vai trazer para o templo, mais vanglória você vai ter. E ele, inclusive, te ensina que em algum outro trecho, ele também te ensina que você também tem que colocar Deus contra a parede. Eu tenho áudio aqui constando que o ancião, ele te ensina a você colocar Deus contra a parede. Então isso sim é uma vanglória. Então eu vou colocar aqui esse segundo áudio para vocês e nós vamos colocar aqui também os nossos comentários. Vamos lá. É mesmo a diferença de quem serve a Deus por status. Porque muitos até querem mistério. Alguns querem ser conhecido. O seu nome falado como o irmão abençoado. O irmão que tem obra para contar. Mas ninguém tem obra para contar se não sofrer. O irmão que veio aqui, o é o rússio, estava sentado lá no meio dos clarinetes. E Deus tinha chamado ele. E ele achou que estava tudo bem. Na mesma liagem de prisão. Tem irmãos antigos aqui que lembram. Mão altão. Ele veio aqui, no Iara, e Deus usou dele para ajudar bastante aqui na construção. prestem bastante atenção nesse trecho aonde ele testemunha. Ele conta um testemunho de um terceiro que inclusive é fora dos tópicos de ensinamentos. Ele como ancião não pode fazer isso. E ele está contando uma história de um irmão que foi fazer um trabalho na igreja. E aí observem o tanto de adjetivos e de confete que ele joga nesse irmão. E aí nós vamos analisar também o que aconteceu com esse irmão e eles, os anciãs, foram enganados por eles. Observem. E era um irmão calado. Ninguém falava do passado dele. Só que ele devia alguma coisa para a justiça. E o dia ele foi congregar e falou assim, é senhor, eu vejo esses irmãos aí contando testemunho. Tanta obra bonita. A irmã lá levanta. Só eu não tenho obra para contar. Deus tomou a boca do servo de Deus e falou assim, você quer obra para contar, né? Você viu um monte testemunhando, a serva de Deus testemunhando e você disse que não tem obra para contar. Hoje, depois desse culto, começa alguma coisa você sofrer para ter obra para contar. Observem bem. Então, eles conheceram um determinado irmão que estava fazendo um trabalho na igreja e esse trabalho é um trabalho gratuito e aqui ele já vai começar a jogar confetes. Ele fala que o irmão que ele não sabia do passado do irmão então eles colocam pessoas lá dentro para trabalhar eles não sabem nem do passado da pessoa quem é a pessoa entende? Então, aqui nós vamos começar já a entender e aí ele vai na igreja busca uma palavra e essa palavra fala para ele que ele colocou Deus contra a parede olha, eu queria ter obra para contar eu queria ter obra para contar isso na escritura não se fala nada sobre esse tipo de narrativa de colocar Deus contra a parede e falar eu não quero ter obra para contar porque na congregação você é ensinado que obras obras para contar são coisas do cotidiano por exemplo um caso que acontece constantemente aí de pessoas que acabam por exemplo se sobressaindo do acidente quantas pessoas de outras denominações ou até pessoas que não são religiosas que se sobressaem de acidentes então eles contam que Deus Deus ele guardou aquela pessoa só porque a pessoa era da congregação cristã no Brasil então eles são exclusivistas mas isso acontece com todas as pessoas quantas pessoas dessa pandemia por exemplo passaram pelo covid e se recuperaram mas eles falam que Deus ele guardou o povo da congregação mas mais de mil irmãos anciãs perderam as suas vidas por essa pandemia então não guardou entende? então eles tomam isso como uma obra alguns acontecimentos que acontecem constantemente no meio da sociedade eles colocam como se isso acontecesse somente com eles isso é uma falácia é uma mentira isso é um engordo isso é uma forma que eles utilizam para mentir para mudar o evangelho e para fazer você ficar seduzido e se curvar diante deles vamos continuar tá vendo? negócio fechado é um contrato é um comércio Deus ele é comerciante na boca desse homem Deus ele é comerciante negócio fechado senhor eu aceito então quer dizer o mérito daquilo que foi feito na cruz não serviu de nada vai trazer salvação através da obra dele não é através de Cristo vocês entenderam o perigo disso? isso aqui é muito perigoso gente então Deus ele fez um comércio com esse rapaz para que ele pudesse ter obra para que ele pudesse contar para as pessoas para que a obra dele trouxesse salvação mas a salvação não está em Cristo está na obra desse rapaz negócio fechado acordo fechado é isso que funciona dentro da congregação eles mentem eles pisam em Jesus todos os dias no sacrifício e no mérito da cruz eles pisam todos os dias mas vamos continuar que tem coisa pior só que ele esqueceu que ele tinha vindo de lá do Rio de Janeiro e tinha deixado no seu passado alguma coisa para pagar para a justiça para a morte de uma produção criminosa vocês entenderam aqui? ele fala que ele esqueceu olha que mentira ele esqueceu nós vamos pegar essa mentira daqui a pouco prestem bastante atenção quando eles saem da igreja e aí vocês vão pegar a mentira se ele esqueceu ou não quem é que está mentindo nessa história? é o rapaz que contou essa obra ou é o ancião que está replicando essa mentira? então vamos lá e ele estava no ponto junto com o seu irmãozinho o irmãozinho é que veio ajudar ele aqui na época ele foi revocado os banheiros lá embaixo eles revocaram em três dias dois dias o banheiro e mais metade de um três dias de serviço eles fizeram uma coisa assim que dava medo de ver ele trabalhando está vendo o confete que ele coloca? olha o confete que ele joga em cima do cara o cara trabalhou em três dias aqui fez um reboco aqui que até medo até assustou de tão bonito que ficou assustou observe quando ele fala do rapazinho que estava com ele no ponto que veio para ajudar olha o que ele vai falar agora e vamos pegar a mentira no pulo do gato aqui ó e ele estava no ponto depois da palavra lá falou para o irmãozinho dele ele falou você viu Deus falou que eu vou ter obra para adotar só que na ônibus ele falou é só que quando eu virei estava ali a viatura da rota apagada e meu irmãozinho falou começou a obra mesmo na tua vida tá aí ó meu irmãozinho o irmãozinho falou para ele ó começou a obra na tua vida então eles sabiam ou não sabiam do delito que esse rapaz tinha cometido esse rapaz tinha se esquecido ou não isso aqui é uma mentira e observe uma outra coisa o farol da rota estava apagado por que estava apagado porque ele estava sob investigação então Deus naquela noite falou para ele que faria muitas obras na vida dele mas a rota já estava investigando ele há um bom tempo tanto que estava com a viatura apagada aguardando ele sair da igreja e sabia que ele ia passar por ali entende? então vamos continuar aqui pegamos a grande mentira tá vendo? ele mentiu para o policial ele falou não estou vendo isso aí faz parte do meu passado isso é mentira que os anciães da congregação eles falam nos batismos nos cultos eles falam pode vir você vai passar pelo batismo vai apagar todo o teu passado aí o cara cai no conto do vigário ele acha que vai entrar nos computadores vai limpar tudo ele cai no conto do vigário porque ele acha que Deus apagou tudo Deus ele veio com aquela mão misteriosa lá meni meni que é um farsinho e apagou tudo né então é assim que funciona vamos continuar teve que comparecer quando chegou ali antes do delegado o delegado falou para ele é veja o que aconteceu vamos dizer que eu venia de Jesus essa história eu já conheço ele falou olha doutor eu estou aqui por cumprimento da palavra de Deus não estou te pedindo para me soldar porque hoje na minha igreja Deus falou que eu ia começar a sofrer para eu ter obra para contar eu posso o que eu tiver que passar mas eu quero ter obra para contar agora pergunto eu para você isso daqui até o exato momento é uma obra para contar então o cara está devendo para a justiça é uma obrigação dele ir até a justiça segundo a sua dignidade é obrigação dele ir até a justiça e falar olha eu estou me entregando aqui porque eu cometi um delito para a Rota que é um sabe é um grupo especializado para a Rota está investigando e indo atrás dele é porque ele cometeu algo muito sério a Rota não investiga não pega qualquer coisa tá então isso é até o prezado momento é uma obra ele estar numa obrigação de se entregar diante da polícia ele afrontar o delegado dessa forma achando que ele tem o poder de afrontar alguém mas é isso que eles ensinam dentro da congregação a você ser acima das autoridades nós já vimos vários testemunhos aonde eles colocam isso na cabeça das pessoas vocês são cidadão dos céus vocês não podem ter medo de nada certo então vamos a continuidade aleluia entrou o irmão e quando chegou lá bendito seja Deus quinze dias aleluia falando da graça começamos ali fazer um pouquinho para os presos olha o que Deus fez no dia que Deus chamou ali quinze almas bendito seja o Senhor teve o juízo dele tem um irmão aqui entre nós que é juiz ele sabe que isso daqui é só por Deus para acontecer o juízo olhou aqui para ele e falou olha rapaz eu juro que está no papel mas olhando no teu rosto eu posso fazer isso eu tenho autoridade para mandar de prender para te soltar ou até para colocar mais pena na tua espada mas dá algum instante aqui para dizer que eu não leve mais nada para a justiça vocês entenderam aqui então o cara só porque ele é da congregação cristã no Brasil ele passou quinze dias ele usa o número quinze duas vezes quinze dias aí ele passou anunciando o evangelho da congregação trazendo as pessoas para dentro da congregação cristã no Brasil certo ele passou quinze dias evangelizando e aí por causa disso por causa desses quinze dias aí mandaram chamar então quer dizer ele não fala do trabalho que o advogado teve em correr com os papéis dele ele não fala disso mas ele fala que por intermédio daquela obra dele testemunhar pessoas e chamar pessoas para dentro da congregação ele foi chamado pelo juiz e ele até fala que tem um juiz lá dentro da igreja naquele momento entendeu então quer dizer que o juiz ele julgou aquela causa segundo algo espiritual não foi segundo a lei porque ele fala que eu tenho o poder isso é abuso de autoridade eu tenho o poder de fazer isso fazer aquilo aquilo outro sabe o que eu me lembrei eu me lembrei o seguinte Jesus de Nazaré quando estava diante de Herodes aconteceu também da mesma forma eu tenho o poder de te soltar observem uma coisa Jesus de Nazaré ele foi preso foi açoitado e foi condenado a morte mas esse homem aqui só porque ele é batizado na congregação ele não foi condenado a prisão por mais tempo dentro do sistema prisional então assim então ele por ser batizado é melhor do que Jesus porque Jesus foi condenado Jesus ele só não foi absolvido porque ele não foi batizado na congregação cristã no Brasil então fica aqui essa reflexão que é algo que há de se pensar esse homem ele foi foi mais bem visto do que o próprio Jesus porque o próprio Jesus ele não teve um espaço na palavra que esse homem pregou no púlpito para ser pelo menos informado o evangelho dele mas esse homem aqui que ele coloca que a rota pegou ele esse homem aqui ele foi ele tomou-se um certo ponto da palavra ali mais ou menos uns 4 ou 5 minutos para esse homem aqui ser ovacionado para a palavra ser ovacionada e para ser vendido um falso evangelho vamos continuar aqui então tá aqui é salvação por obras agora nós vamos para o terceiro e último áudio esse último aqui é mais pesado ainda esse daqui gente vocês vão se espantar o que esse ancião pregou em cima do púlpito é de cair o queixo então fica comigo que vocês vão ver esse terceiro e último áudio aí gente esse trecho da palavra aqui eu achei surreal eu tive que voltar várias vezes para ver se eu não estava entendendo errado mas eu entendi da forma correta coloquei até para minha esposa para outras pessoas para ouvir e nós entendemos da forma correta para mim isso é surreal eu nunca vi alguém pregar isso dentro da congregação isso para mim eu falo que é feitiçaria tá nada contra religiões enfim mas isso para mim é uma feitiçaria tá então eu vou colocar aqui o áudio aqui para vocês primeiro que o culto é uma gritaria ele só fala de espírito de diabo ele só fala de pessoas que estão ali dentro de prisões de cativeiros engaioladas crianças que estão sendo perturbadas de madrugada por espíritos e agora vem a parte surreal do negócio vamos lá olha só ele diz assim te diz o senhor eu vou pegar o anjo meu certo vamos lá que tenha o dom de vestir então lá no céu tem anjo que tem o dom de vestir eu não consigo encontrar isso embasado nas escrituras mas ele coloca isso então vamos lá vou dar vestes de confusão para cada demônio que atentou a sua família vou dar vestes de confusão para todos os demônios que atentou a sua família e a sua casa certo então ele manda Deus mandou um anjo que tem o dom de vestir então Deus mandou vestir todos os demônios com uma veste chamada veste de confusão para todos os demônios que atentou contra você a tua família e a tua casa até aqui tá ok então vamos lá vou descer no abismo quem? te diz o senhor Deus olha só Deus vai descer no inferno vestido de confusão para falar para aqueles demônios que Deus ama a casa dele e a dela então Deus ele vai se vestir de confusão só que o mesmo Deus acabou de vestir os demônios de confusão então Deus se igualou igual ele ficou igual aos demônios Deus vestiu os demônios de enfim ele vestiu os demônios aqui e ele próprio colocou a sua veste também da mesma forma que os demônios de confusão vamos ouvir de novo então vou voltar novamente para vocês Deus ele pega o anjo que tem o dom de vestir esse anjo desce Deus ele dá a incumbência para esse anjo para vestir todos os demônios com uma veste de confusão que eu não conheço o que é veste de confusão na verdade até pesquisando na internet tem uns vestidos agora chamado vestido alguma coisa de confusão mas eu não sei da onde que ele tirou porque das escrituras não existe isso então o anjo desceu ele colocou em cada demônio uma vestidura de confusão o próprio Deus ele se veste de confusão se igualando aos demônios que estão vestidos de confusão e ele próprio desce no inferno só para falar que aquele povo da congregação é um povo amado por Deus vou colocar aqui de novo porque isso não pode ficar dúvida para ninguém para depois as pessoas virem aqui no meu canal e falarem assim ele não quis falar isso ele não quis falar isso eu sei que mesmo na prova você está aqui me dando glória aleluia e dizendo que eu sou mal aleluia agora o que eu vou fazer quer dizer o senhor eu vou pegar um anjo meu que tem o dom de vestir vou dar a frente de confusão para cada demônio que atentou a sua família e a sua casa vou descer no abismo vestido de confusão e dizendo eu sou mal e na casa dele eu sou mal e na casa dele se crer isso aqui o inferno vai ter que abrir e que Deus leva a tua casa vocês entenderam isso? isso aqui é o evangelho da congregação cristã no Brasil eles desigualam Deus ao demônio então Deus ele vai lá e veste o demônio de confusão e ele próprio se veste também de confusão e ele desce até o inferno só para falar que Deus ama o povo da congregação então eles mudam o evangelho eles mudam gente o evangelho é muito simples de se entender todo evangelho que você sentar com uma criança e mostrar para ela o que é o evangelho o que é a graça e ela entender isso é o evangelho certo? evangelho simples puro e cristalino a graça é o feito da cruz é aquilo que Jesus fez na cruz por nós isso está muito claro e o evangelho é o anúncio da salvação por intermédio de quem? daquele que foi crucificado todos estão salvos todos estão aperfeiçoados justificados diante de Deus e nós temos que levar essa mensagem para as pessoas para que as pessoas parem de ser escravizadas dentro desse sistema corrupto religioso é um sistema corrupto que todos os dias faz comércio com Deus prostituem o evangelho adulteram fornicam a lentilha a lentilha do céu eles fornicam todos os dias isso sim isso sim é uma verdadeira prostituição espiritual saiam disso desse engodo saiam disso dessas obras malignas da carne isso sim é obra da carne isso é ódio facção isso sim é aquilo que está escrito em Gálatas capítulo 5 esses homens eles vivem na prostituição espiritual saia desse engodo saia dessa Babilônia e vem vem para os braços de Jesus porque ele sim ele quer fazer com que você caia em descanso descanso das suas obras porque todas as vezes que você pratica obras da lei ou obras da sua carne para tentar se aperfeiçoar diante de Deus você está se distanciando dele no seu entendimento e você precisa abrir o seu entendimento para você enxergar que o mérito é de Cristo na cruz e não desses homens que só querem o teu dinheiro para construir templos e mais templos para ter luxúria fama glória e poder e honra eles querem ser vistos e querem ser lembrados certo? é por isso que nós estamos observando aí os tópicos de ensinamento para anciães é por isso que nós temos acompanhado aí que eles têm fechado a cúpula para fazer com que eles tenham menos gastos concernentes a processos judiciais para que eles possam ter mais verba no caixa para que eles possam construir cada vez mais é assim que funciona contenção de custo mais luxúria mais fama porque eles querem conquistar o mundo eles querem ser a melhor igreja em todos os sentidos isso não é evangelho Jesus nasceu numa manjedoura ele foi crucificado como malfeitor ele não nasceu em berço de ouro fujam desse engano e você vai ser feliz porque você não estará sozinho se você gostou desse vídeo compartilhe nas suas redes sociais no facebook no instagram no whatsapp ah todo esse esse culto aqui eu coloquei lá no meu outro canal chamado olhos iluminados do evangelho lá tem uma pessoa anônima que fez uma análise fenomenal sobre esse culto e eu indico vocês a ir lá no canal olhos iluminados do evangelho e participar e se inscrever também no outro canal tá e também faço um convite a vocês me procurar também no facebook o nome do grupo lá é reflexões por michael oliveira eu aguardo vocês lá Deus abençoe a cada um paz e graça a todos